E hoje nós vamos para mais um vídeo aqui matinal e do Domingão para você assistir de respanhão e inscritos, onde eu falarei sobre a diferença de Tech TV Comics para a revista do Batman, principal. Aquela perguntinha de sempre, se eu compro o mesmo quadrinho em formato diferente, qual vilão do Batman merece mais destaque? E na minha opinião, o que eu achei da imagem criada pelo ilustrador do Besouro Azul para The Batman Parte 2? E sejam bem-vindos ao Caveira no Morcego, meu nome é Fábio, vamos lá para o nosso Domingão aqui para responder perguntas que vocês deixaram no Instagram, o arroba Caveira no Morcego, ou menos na aba de comunidade aqui no canal. Gosto muito dessa interação com vocês, por isso eu gosto de fazer este programa aqui todo domingo. Então vamos dar uma olhadinha aqui, mas não esqueça de curtir e comentar este vídeo, gosto de saber suas opiniões também sobre as perguntas. E ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Ô Rod Lopes, olá Fábio, eu leio quadrinhos desde 2020 e tenho uma dúvida elementar. A revista Tech TV Comics apresenta histórias paralelas às tramas da revista principal do Batman, mas são do mesmo universo? Ou apresenta histórias do Batman quase que em um Elseworlds? Ou nenhuma dessas? É uma boa pergunta, inclusive eu já cheguei a responder isso muito tempo atrás aqui no canal. O canal tem 2.700 vídeos, né? É coisa pra caramba. Eventualmente, dando a dica aqui para a galera, caso você tenha alguma dúvida de algum assunto envolvendo o Batman, talvez eu tenha respondido por aqui. Eu sempre deixo os vídeos bem atualizados no sentido de você conseguir buscar no Google ou mesmo no YouTube. Então se você quer ver a resenha do quadrinho tal do Batman, então coloca lá, Batman, quadrinho tal, Caverna do Morcego. O que você vai achar facilmente? Nessa questão, por exemplo, da Tech TV Comics eu fiz lá, né? A diferença de Batman para a Tech TV Comics. Mas, não estou falando isso aqui para desprestigiar a pergunta do Rod Lopes. Na verdade é uma boa pergunta para a gente responder de novo aqui. Na verdade as duas revistas se passam no mesmo momento cronológico do Batman. São as duas primeiras revistas do Homem Morcego. O Batman surgiu em 1940 e a Tech TV Comics surgiu muito antes do Batman, inclusive em 1937. Mas a partir de 1939 o Homem Morcego começou a fazer parte do quadrinho também. Então sempre foram ali as duas revistas onde o Batman foi explorado canonicamente. E uma vai complementando a outra, simples assim. Em nenhum momento, por exemplo, lá na Era de Ouro ou mesmo na Era de Prata, você tinha diferentes equipes criativas fazendo uma revista só em comparada a outra. Isso mais para frente que foi incorporado aí nas histórias do Batman. Hoje em dia, por exemplo, nós temos uma equipe criativa para a revista do Batman. E geralmente é a equipe criativa mais pop, aquela que chama mais atenção, que gera mais grana. Porque o Batman, ou a revista do Batman, é o título principal dele, é o carro-chefe. E do outro lado você tem outra equipe criativa trabalhando com o Homem Morcego, trazendo ideias sobre ele, tentando trazer algo diferente. Então sempre você pode ler separadas duas tramas. Em alguns momentos você tem eventos que interligam as revistas. Não só do Batman, Detective Comics, mas às vezes de todas as revistas da Bat-Família. Se você pega, por exemplo, a saga do Batman recentemente, nós tivemos histórias que uma era a continuação da outra na revista Batman Detective Comics. Mas era um evento especial. Então meio que eles oficializaram que cada história anda em separado, mas elas contribuem para construir a cronologia do Batman atualmente. Então também não é um Elseworlds. Em alguns momentos, as diferenças que nós poderemos ver nessas revistas, fora essa questão da equipe criativa, é o tom que é dado para as tramas. A revista do Batman às vezes pega um tom um pouco mais de ação. Em outros momentos, Detective Comics tenta pegar um pouco o lado mais detetivisco do personagem. Mas não é uma regra. Às vezes as coisas podem ser tudo misturado. Então não existe uma regra especificamente. E mais do que tudo, não quer dizer que uma revista seja inferior à outra, na questão da história, de como é construído o personagem. Por mais que nós tenhamos a revista do Batman com o nome e título do personagem, por isso que inclusive é o carro-chefe, chama a atenção obviamente, vou comprar uma revista do Batman. Vou pegar a revista do Batman. Ainda assim, Detective Comics não quer dizer que tem histórias inferiores, uma equipe criativa ruim. Por exemplo, hoje nós vemos o Chip Cidades que escreveu Batman e o Ram V escrever Detective Comics. E são duas histórias aí que estão pau a pau. Eu gosto do Chip Cidades, tem gente que tem reclamado recentemente, mas no mesmo tempo eu gosto do Ram V fazer Detective Comics. Ele está fazendo um trabalho bem legal. Então, resumindo a brincadeira aqui, basicamente você está vendo várias perspectivas sobre o Batman em dois títulos diferentes. Se complementam e trazem então histórias boas deste grande personagem da cultura pop, como eu sempre gosto de falar. Gabriel Warlord, você costuma comprar um mesmo quadrinho em formato diferente? Essa é outra perguntinha que eu já respondi no passado. O pessoal sempre tem muita curiosidade nesse meu gosto aí, né? Às vezes de comprar várias histórias, ou a mesma história em várias versões. Então, depende muito, depende da história, depende do quadrinho. Tem quadrinhos que merecem ser comprado em vários tipos de formatos. Às vezes você tem lá um formato um pouco mais luxuoso, tem um formato mais simples, você começa pelo mais simples, depois vem uma capa dura bacana, coisa nesse sentido, um material que vem bastante extras. Eu gosto de extras em quadrinhos, para saber como é que foi criado o GB. Então, eu acho bacana esse aspecto, mas depende da história. Cavaleiro das Trevas, por exemplo, eu gosto de fazer coleção dessa obra, eu acho que ela é muito importante. Batman 1, Piada Mortal, coisa nesse sentido. E aqui também vai um pouquinho do meu gosto do acompanhar o Batman pela trajetória dele em várias editoras. Então, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ter uma edição, por exemplo, da Editora Abril, porque eu sei que editorialmente ele vai ser diferente do que a Panini fez naquela outra história, aquela mesma história. Mas as coisas, elas acabam mudando um pouquinho. Às vezes você vê um detalhe ou outro ali sendo incluído. Às vezes a tradução muda também. Então, esse é um ponto importante. Então, eu sempre estou de olho nesse sentido, assim. Desse lado meu, mais historiador também, envolvendo a trajetória do Homem-Morcego por aqui, na nossa Terra. E eu sei que, de vez em quando, o pessoal acha isso meio absurdo. Tudo bem, pode achar, não tem problema. Mas é aquela coisa, né? Cada qual aí com os seus gostos. Cada qual sabe o que faz aí com a sua coleção, coisa nesse sentido. Você tem que saber exatamente o que você quer fazer com ela, né? Tem que fazer sentido pra você e não para os outros. E isso acaba sendo o essencial. Por exemplo, nós vamos ter o Absolute do Batman 1 pela Editora Panini Comics em setembro. Esse é o Absolute que eu quero bastante. Eu estava faz tempo ali pedindo, inclusive, pra Panini. Pô, lança aí, Batman 1. Isso aí vale muito a pena. E finalmente vamos lançar. E é uma edição que traz ali, todo o lance da colorização diferente. São dois encadernados. Trazem mais extras e coisas nesse sentido. Então, é um tipo de material que, pra mim, como fã, eu vou gostar bastante, né? Por mais que já tenha um aqui. Em várias versões também. Por várias editoras. Mas, pra mim, essa edição faz sentido. Até porque a história é muito boa. Então, tem esse detalhe. O que eu só sempre defendo aqui, mais que tudo, é que todo e qualquer quadrinho, principalmente aqueles que não são tão famosos, ou, na verdade, os famosos também, essencialmente eles, tem que pensar, na verdade, assim, tem que sair de uma maneira que seja acessível pra todo o público. Não só de maneira luxuosa. Eu ainda voto, por exemplo, que a Editora Panini Comics tinha que trazer uma piada mortal, um cavaleiro das trevas, em formato pocket, pra galera ir atrás, comprar. É claro, eu e o Fábio falando fora da editora. Pode ser que a editora viu que, comercialmente, não vai dar certo isso, que ninguém, hoje em dia, do público que consome os quadrinhos dela vão pegar esse tipo de material. Só preferem a capa dura, o luxo. Então, pode ser um problema, realmente. Mas, ainda assim, eu acho que todo e qualquer quadrinho que puder sair, no primeiro momento, em um formato mais econômico, vai ser bacana. Eu espero que seja dessa maneira, primeiro. Davi Ferreira. Qual vilão do Batman merece mais destaque, na sua opinião? O interessante do Batman é que ele tem bastante vilões. E bastante vilões que tem muito apreço dentro da própria editora. Tem bastante histórias sendo publicadas. Nós tivemos todo um evento recentemente chamado Batman One Bad Day, um dia ruim, que está sendo publicado pela editora Panini Comics aqui no Brasil, que mostrou mensalmente, ou que está mostrando mensalmente, uma história envolvendo o vilão. Pinguim, charada, duas caras, mulher gato, senhor frio, cara de barro, raza o gu. Veja só, né? Então, eles sabem que o Batman tem muitos bons vilões aí pra serem explorados. Mas, o Batman tem muito mais vilões pra serem explorados. Esse é o detalhe. Eu acredito que o Vagalume é um personagem que eles poderiam dar um pouco mais de tempo pra ele ser envolvido nos quadrinhos, mostrar um pouco mais dele. Porque eu sempre gostei muito do Vagalume. Gostei muito da versão do Garfield Lins, que era um cara meio malucão lá, que tem esse lance do fogo. É um piromaníaco, um cara que tem problemas realmente envolvendo isso. Ele tinha uma construção que não me parecia vazia. Então, é um personagem que eu gostei muito de ver aí, voltando a figurar um pouco mais nos quadrinhos do Homem-Morcego. O grande Cornelius de Stig, que é outro personagem que eu acho que poderia voltar um pouco mais nos quadrinhos. Poderia ter um pouco mais de trabalho com ele. Acho que valeria muito a pena. Quem sabe retornar um pouco com o Doutor Morte também, lá da Era de Ouro. Um personagem esquecido. O primeiro vilão do Batman, realmente, efetivamente. Ele aparece muito mais naquelas histórias que tentam construir a cronologia do começo do Batman do que aparecer nas tramas ali, sendo o vilão a ser desenvolvido. Poderia dar um resgate nele, trazer uma coisa envolvendo este personagem. Talvez eu puderia citar o Sr. Frio aqui também, né? Que é um personagem que é muito mais explorado nas outras mídias do que necessariamente nos quadrinhos. Mas, recentemente, nós tivemos uma história boa com ele, que foi um dia ruim do Sr. Frio. Que é uma grande história do personagem. Então, depende muito. Mas eu iria primeiro nos personagens ali lá do B do Batman, que ainda são muito bons, né? Por exemplo, o Scarface também é outro personagem legal, mas que tem uma boa exploração também, né? Então, tem muitos outros aí que a gente poderia citar. Mas eu, num primeiro momento, colocaria o Vagalume. O Vagalume é um grande personagem, ele merece ser muito reconhecido dentro da galeria de vilões do Homem-Morcego. E antes de continuar, eu convido os amigos a fazerem parte do grupo de desconto do canal lá no Telegram. Na descrição desse vídeo tem aqui o link pra você entrar no grupo, onde todo dia eu estou divulgando descontos de vários tipos de site. E lembrando que está chegando o Prime Day aí, hein? Então, com certeza, teremos várias promoções rolando aí pra você aproveitar. E vou sempre fazer várias divulgações por lá. Então, entre lá pra você economizar uma grana bacana. E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, ou qualquer outra loja de internet de qualquer tipo de produto, e sem pagar nada a mais, use nos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo. Meu muito obrigado. André Luiz 4009, Batman. Isso aí. Esse é o cara. Vinícius Soiza 243. Na sua opinião, o que você achou da arte criada pelo ilustrador de Besouro Azul para The Batman Part 2? Bom, é basicamente esse uniforme que o pessoal está falando aqui, o da Trini. Acho que eu estou pronunciando certo, posso estar enganado, mas se tudo bem, fica aqui só o asterisco. Só especificando a arte do Thiago da Trini, que você pode achar tanto no Instagram quanto no Twitter. Então, sigam lá pra ver as artes que ele faz envolvendo não só a DC, mas também de outros projetos. Ele fez, então, essa imagem aqui do Batman. Quem sabe um futuro uniforme do personagem. O designer chegou a fazer, por exemplo, a imagem promocional do Besouro Azul, né? Por isso o pessoal ficou meio empolgado. Pô, será que vai fazer alguma coisa do Batman? Mas será que é esse uniforme que a gente pode ver? Na verdade, não, né? Eles fazem estudos de desenho lá e, às vezes, eles fazem também pro hobby. Os artistas que trabalham, por exemplo, na DC. Mas eu achei esse uniforme bacana, assim. Ele é uma evolução do Batman, lá do Robert Pattinson e do Matt Reeves. O lance de que o uniforme do Robertinho é que ele é um uniforme engembrado porque o filme justifica isso. É um cara que ele vai criando vários apetrechos que sejam funcionais pro combate ao crime sem necessariamente pensar na estética. Dane-se isso, eu sou um ser da noite, ninguém me vê direito. Eu quero que se lasque esse negócio e ele ser bonito, né? Mas, de qualquer maneira, eu ainda acho que esse uniforme é bonito, ele funciona. Então, aqui você teria uma evolução deixando muito mais slim o negócio, muito mais estético, né? Muito mais bonito. E eu não sei se isso casaria com a proposta do Batman. A não ser do Batman Reeves. A não ser que o lance é que, já que o Batman entendeu que ele não pode simplesmente sair batendo todo mundo pra tentar resolver os crimes em Gotham City, os problemas sociais da cidade, ele pode se apresentar com algo um pouco mais bonitinho, pro pessoal entender a imagem do Batman como algo apresentável. O que eu acho estranho, porque ainda assim ele tá fazendo um cara de mal aqui. Se você encontra o Batman no beco escuro, você ainda vai ter medo. Não tem essa, né? Então, eu acredito que não seria uma coisa que combinaria com o trabalho do Reeves. Mas, falando aqui só do uniforme em si, não levando em consideração o filme, eu achei bacana, eu achei legal, ficou bem interessante. O capuz tá legal aqui, gostei como ficou o emblema do morcego. Lembrando que tem que ser algo mais funcional, então esse morcego pode sair. As luvas, elas deram uma mudada aqui. Na verdade, tem que lembrar que a manopla do Batman, ele usa, ela é usada com a grapple gun, né? Com a arma de gancho. Então, tem que ver esse detalhe, por exemplo. É a questão da funcionalidade. Ele usa todos aqueles negocinhos lá pra usar a arma pra conseguir escapar ou se locomover. Ou até pra batalha, né? Que ele usa bastante a grapple gun nesse sentido. Então, tem que ver a funcionalidade disso. O cinto de utilidades ficou bacana aqui. Parece muito mais uma armadura. Ele vai muito no conceito da armadura do que necessariamente várias coisas que ele vai implementando no seu traje. Por exemplo, as calças eram uma coisa diferente. Não era uma armadura, não era feito de borracha, que nem os outros Batmans. Então, esteticamente, ele é bonito. Eu acharia bacana, talvez, ver no filme. Mas será que ele combinaria com a proposta do Reeves? Eu acho que não. E esse é um ponto. Então, eu teria que ver isso. Mas, de qualquer maneira, eu posso dizer pra vocês que o Thiago da Trinity fez um bom trabalho. Eu gostei do que ele fez aqui. Realmente, ficou esteticamente muito bem feito. Mas aí, o que você achou do conceito deste uniforme? Gostou de como ficou? O Batman do Matt Reeves tinha que ser dessa maneira? Ou você acha que o primeiro uniforme faz mais sentido? Você não liga tanto pra essa questão estética? Traga os comentários aqui embaixo. Aproveite e responde outras perguntas. E veja também outro vídeo do canal. Com as minhas considerações envolvendo os próximos lançamentos da editora Panini Comics. Lá pra setembro de 2023. Deixa aqui um emoji. Eu vou seguir nos comentários. Pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu muito obrigado, como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. Amém.